Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai entender como é que o Enem pode cobrar uma venda de bebidas na sua prova. Como assim venda de bebidas? Vamos supor que você tenha um rapaz que trabalha no comércio e precisa vender bebidas ao longo do tempo. Como você pode associar isso à matemática? A gente vai utilizar os conceitos de progressão geométrica. Por que progressão geométrica? Porque você pode ter uma quantidade inicial de bebidas e ao longo do tempo, nos próximos termos da sequência, você pode ter uma quantidade reduzida e essa quantidade ao longo dos termos pode seguir uma razão geométrica, configurando então uma progressão geométrica. Mas para a gente falar da questão propriamente dita, vamos revisar alguns conceitos desse assunto. Dado que a gente tem uma progressão geométrica, uma sequência numérica em que o A1 representa o primeiro termo, o AN representa o enésimo termo e esse Q representa a razão, e eu digo aqui multiplicativa, por que? Você não pode confundir com a PA em que a razão é aditiva, você vai sempre somando. Somando, na PG você sempre multiplica a sua razão, tudo bem? Dado esses elementos, o termo geral da PG, você tem AN igual a A1 vezes a razão e o expoente da razão N-1. O somatório dos termos da sua PG depende muito, porque em determinados casos, a sua PG pode ter uma quantidade finita de termos ou uma quantidade infinita de termos. Beleza? No caso da PG finita, o somatório dos termos é A1 que multiplica, entre parênteses, a razão elevada a N, que é a quantidade de termos, menos 1. Cuidado, esse menos 1 não fica no expoente, ele fica do lado dessa potência, e tudo isso dividido por Q-1. Beleza? O somatório infinito dos termos de uma PG, SI, igual a razão entre A1 e Q-1. Tranquilo? Vamos falar agora da questão. Almeida, dono de um depósito de bebidas, vende ao primeiro freguês a metade das garrafas de cerveja do seu estoque, ao segundo, a metade das que sobraram, e assim por diante, até o oitavo freguês. Depois da oitava venda, ele, satisfeito, reparou que restava apenas uma garrafa, que bebeu para comemorar. Diga quantas garrafas estavam inicialmente no depósito. Muito bem, vamos lá. Montamos aqui a nossa estrutura, em que a quantidade total de bebidas que o senhor Almeida tinha no início era X, tudo bem? Então, ao primeiro freguês, ele vendeu metade do que ele tinha inicialmente, X sobre 2. Dado que ele vendeu o X sobre 2, sobrou o quê? A outra metade, que ele vendeu metade dessa quantidade para o freguês seguinte, ou seja, X sobre 4. Depois que ele vendeu o X sobre 4, sobraram X sobre 4. Então, para o próximo freguês, ele vendeu a metade disso, ou seja, X sobre 8. E assim ele vai fazendo até o oitavo freguês. A pergunta é, quanto ele vendeu para o oitavo freguês? E aí, é interessante que você consiga visualizar o seguinte. No primeiro freguês, ele vendeu X sobre 2. No segundo freguês, ele vendeu X sobre 4, que a gente pode mostrar como X sobre 2 ao quadrado. No terceiro freguês, que está X sobre 8, você pode representar como X sobre 2 ao cubo. Percebeu o padrão? Então, o número do freguês que aparece aqui é o mesmo que está aqui no expoente. Portanto, facilmente você consegue determinar que a quantidade que ele vai vender para o oitavo freguês é X sobre 2 elevado a 8, que no caso vai dar X sobre 256. Muito bem? Beleza. Continuando, eu preciso saber qual é o total que ele vendeu para todos esses freguês. E esse total, que a gente vai fazer através do somatório dos oito termos de uma PG, a gente vai igualar a quanto? Cuidado, você não pode igualar a X. Por quê? No enunciado, ele diz que depois que ele vendeu bebidas para esses oito freguês, ficou faltando uma e realizou para beber para o meu mará. Então, você vai fazer todo esse somatório e vai igualar esse resultado a uma unidade a menos do que o total que ele tinha inicialmente. Beleza? Então, depois que você montar essa equação aqui relacionando o somatório dos oito termos da sua PG, você vai fazer o quê? Você vai resolver e vai encontrar finalmente o valor de X que, resolvendo tudo isso, vai dar 256. Beleza, galera? Até a próxima!